E aí, pessoal? Aqui é a Carol do Elefante Arário e hoje eu vim falar sobre a Revolução das Mulheres, lançamento da Plataforma 21. Esse livrinho aqui vai trazer três pessoas ativas. A primeira é de Alex, que é a nossa protagonista. A segunda é de FP, que é a filha do pastor, que ela vai se tornando amiga de Alex, aos poucos. E de Jack, que é um ponto de vista masculino na história. O ponto de partida que temos aqui é a morte de Anna, que é a irmã de Alex. Alex, então, ela foi estuprada e, pelo que eu entendi, ela foi escortejada. E aí, a nossa história vai começar desse ponto, sem muitos detalhes. A história do livro em si se passa, acho que uns dois anos após isso. Ele é o foco, mas não é o foco, sabe? É só o ponto de partida pra história começar. Eu falo isso porque essa história vai contar como esses três personagens vão lidar com esses fatos. Primeiro, Alex, por ser a irmã da menina que morreu sempre, ela acabou sendo taxada por isso. Jack, por isso, é perto do corpo quando foi encontrado. Ele fica sempre na dúvida o que que Alex e o que que as pessoas pensam dele. E FP, por conhecer Alex como todo mundo conhece, como a irmã da menina que morreu. Somente isso. Ao longo da história, a gente vai conhecer essa amizade, principalmente delas duas, que elas fazem meio que um estágio, um abrigo de animais. E aí a gente vai começando a entender essa evolução ou essa revolução que vai acontecendo, sempre girando em torno de assuntos abordados, mas o principal é a violência contra a mulher. Tá, isso é um resumo super curto da história, realmente, mas eu queria mesmo falar o que que eu achei sobre esse livro. Primeiramente, eu queria reforçar que o livro tem alguns gatilhos, principalmente umas cenas de violência física mesmo, de estupro e coisas do tipo. Então, apesar de ser uma narrativa super fluida, não é um livro que trata de assuntos leves. Esse livro vai trazer slut-shaming, vai trazer violência verbal, que seja, vai trazer muito machismo. Aos poucos a pessoa vai começando a entender e sabendo lidar, justamente porque a narrativa faz com que o livro seja um pouco menos pesado, digamos assim. Isso porque acaba sendo uma narrativa muito próxima do leitor, e aí a gente consegue prestar atenção que é um pouco pesado mesmo, porque esses assuntos são assuntos que existem, né, na atualidade, só que na história, como se trata de uma cidade pequena, parece que eles são potencializados ainda mais. Primeira coisa que eu achei interessante porque foi uma narrativa muito sincera. São só jovens que moram numa cidade pequena, que têm um sonho de ser alguém e se formar e sair daquela cidade, sair daquela realidade. Enquanto eles estão ali, eles estão querendo só se divertir, só beber com os amigos e curtir a vida. Então fica muito próximo, assim, de uma realidade jovem mesmo. Como eu falei, a gente vai encontrar várias situações de violência contra a mulher, e isso faz, inclusive, que em algumas situações a gente tenha a perspectiva da vítima. E também que a gente veja que existe realmente um sentimento muito comum de culpa, que na verdade não é o certo, né, mas a gente tá tentando colocar na cabeça das pessoas ainda. E aí eu falo com relação a várias coisas, principalmente comportamento e vestimenta, né, que são os argumentos mais, infelizmente, usados, mas, enfim, é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Tentar conscientizar as pessoas, e principalmente as mulheres, né, que elas não têm culpa por serem violentadas. Porque isso não existe, minha gente. Outra coisa que é abordada no livro é que as denúncias precisam existir. Por se tratar de uma cidade pequena, é muito comum de que o abusador seja uma pessoa próxima, ou um conhecido. Então isso faz com que as pessoas, elas evitem a denúncia por pensar Ah, caramba, vou estragar a vida do cara, que droga, né, não sei o que. Ou então, por existir um laço com a pessoa, a vítima fica Caramba, é sério que eu fui violentada por esse cara? Pelo meu pai, pelo meu padrasto, que seja, pelo meu colega. Isso dificulta um pouco, mas é muito importante que a gente bata nessa tecla cada vez mais. Porque assim, se o cara cometer um crime, ele precisa responder por isso. Ainda tem um agravante que essa história que, ah, denúncia acaba com a vida do cara. A gente tá percebendo que não acaba, minha gente. Não existe isso, porque é um privilégio que é um negócio assim, sem fim. O cara é denunciado, é solto porque parece que ninguém leva a sério. E aí o cara leva a vida dele da mesma forma. Eu gostei muito dos diálogos, como eles foram construídos. Tem muito essa ideia de que vamos culpar quem realmente precisa ser culpado. Não vamos nessa conversa de que, ah, porque eu estou com a saia curta, estou permitindo. Não, não é permissão pra nada. Uma mulher usa a roupa que ela quiser, entendeu? E isso não é argumento de forma alguma, em momento algum, pra que ela seja abusada. Porque assim, o culpa é dela, minha gente. Então a vontade é dela e ela faz o que ela quiser. Então é bom sempre relembrar que a mulher, ela tem o direito de vir como ela bem entender. E isso não dá liberdade a ninguém de fazer piada, de mexer com ela, de encostar nela. Ai, talvez eu estou um pouco adorada. Talvez eu estou um pouco adorada. Porque esse assunto, minha gente, pelo amor de Deus. É um absurdo. Sério, em 2017 a gente está falando sobre isso, ainda. Outro assunto super abordado que eu adorei nesse livro foi a sororidade. Muito a ideia de que unidas a gente faz uma força muito maior. Tem um determinado momento, por exemplo, que FP é trocada por outra menina. Pelo namorado dela. E aí ela fica puta com a menina. Tipo, muito puta com a menina. E em nenhum momento ela culpa o namorado dela. Só que aí a gente para pra pensar que na verdade você tem que culpar o cara. Porque é o cara que tem um compromisso com ela. Então, durante o livro a gente vê essa discussão, a gente vê essa evolução, digamos assim. Tentando meio que conscientizar. Gente, a gente tem que parar com essa ideia de uma mulher odiar a outra. Porque um cara está traindo a sua namorada. Tipo, não faz sentido. O cara que devia ser culpado por estar traindo. Por outro lado, a sororidade também atinge a outra menina, né? Porque, enfim, ela também poderia ter uma consciência de que a partir do momento que ela sabe que o cara é comprometido, ela deveria saber se ele está sendo sincera com a namorada. Se ele tem um relacionamento aberto e, enfim, vai falar com ela, de boa. Mas, assim, é bom que todo mundo esteja entendendo e tenha algum sentimento do que está acontecendo, né? Para ficar todas claras. E não está ninguém traindo ninguém. Porque, pelo amor de Deus, né? Tá, falando dos pontos negativos do livro, eu acho que a construção das relações que foi feita ali foi um pouco forçada. Existiram algumas coisas que ficaram... Você... Gente, isso não é uma coisa normal de se acontecer. Não é uma coisa natural, sabe? Sabe alguma coisa que você... Caramba, o bicho forçou muito a barra aqui para isso acontecer. Além de que algumas coisas ficaram no tempo, assim. Aconteceu uma coisa e depois mudou a cena e depois você nunca mais vai ver falar sobre aquela primeira coisa. Não é uma coisa que prejudique o livro, exatamente. Mas eu acho que se essas coisas tivessem sido pensadas para uma história, assim, mais redondinha, eu acho que tinha fechado o livro, assim, com chave de ouro. Isso por dois motivos. Primeiro, porque o final compensa muito a história. Na minha opinião, realmente foi um final que surpreendeu e que era um dos poucos finais possíveis. Segundo, porque, repito, o tema é muito importante, a discussão é muito importante que seja feita. E um livro que está sendo lançado, né, um IA, abordando esses temas, eu acho que ao longo do livro a gente consegue pinçar algumas discussões que elas são extremamente importantes, principalmente para as mulheres terem essa ideia de união, sabe? De defesa. Estarmos juntas contra essa violência que está... Sério, parece que está cada vez pior, minha gente. Não sei o que diabo é isso, não. Mas, enfim, a importância do livro, ela é, assim, muito clara. Então eu recomendo, principalmente para mulheres que queiram fortalecer esse sentimento, digamos assim, e homens também que estejam abertos a entender ou estarem mais empáticos a isso e tentarem fazer um mundo melhor também, porque todo mundo tem que fazer a sua parte, na minha opinião. Repito, não é um livro leve, agora é um livro extremamente rápido de se ler, eu li, sei lá, em um dia. Fica aqui a recomendação, fiquei muito feliz, apesar de esse mês eu não estou lendo livros muito leves, eu estou, assim, pegando um atrás do outro, assim, um mais pesado que o outro. Mas estou muito feliz com as minhas leituras, então espero que vocês tenham gostado. Se leram o livro, deixem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês concordam comigo ou não. Se não leram e querem ler, também deixem aqui embaixo para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Fica ligado em tudo o que acontece aqui no Elapão do Terário, siga a gente em todas as redes sociais. E se não for inscrito ainda, se inscreva. Valeu! Esse livro vai dizer Slutshame... Esse livro vai dizer Slutshaming, que é na... Esse livro vai... Ah! Ah! Tchau.